A porta está aberta inteira, hein? 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 Pessoal, estou aqui no Olive Garden. Vocês já devem ter ouvido falar desse restaurante. É muito bacana. Por quê? Por que ele é tão bacana? Porque muita gente fala sobre esse restaurante. Porque ele é barato, perto dos outros restaurantes de Tiorlau, no restaurante de mesa. Então você tem uma refeição completa, que não é hambúrguer, sanduíche, queijo e batata frita. E paga muito barato. E outra coisa que é muito bacana, todos os pratos aqui vêm com este pãozinho delícia, que é um pãozinho super quente. E vem com salada e com soco. Essa aqui é uma sopa de frango e essa aqui é uma sopa de vegetais. O pessoal está tomando um vinho e eu, como sou o motorista da vez, estou tomando um chá gelado. É isso mesmo. A vida não é justa. Mas enfim, à noite vamos sair e aí o jogo vai se inverter. Vocês vão ver. E daqui a pouquinho quando chegar os pratos eu mostro para vocês. Mas os pratos fariam entre 8, aliás 6 e 15 dólares os melhores pratos. Eu pedi um prato de camarão com molho Alfredo e ele foi 15 dólares. E foi o prato mais caro da mesa inteira. Para vocês terem ideia como é muito, muito barato. Comer aqui nos Estados Unidos por esse preço é realmente surpreendente e com a qualidade que tem aqui. Comida caseira, feita na hora, pãozinho quente, show de bola. Então, Olive Garden é sempre uma excelente opção. Rosana está provando muito o pão. Primeira vez que ela vem aqui e ela está adorando a experiência. Então fica a dica aí para vocês. Olha que coisa linda, divina os pratos que chegaram aqui agora. O meu é um macarrão com molho Alfredo e camarões empanados e depois tomates e queijo em cima. Custou 15 dólares. Esse daqui é um frango com... O que que é isso? Porê de batata? Aham. E alho. Marinado. E esse aqui custou 11 dólares. Esse frango com alho, né? E molho de laranja e vegetais custou 11 dólares. E esta pizza do Mediterrâneo com vegetais. E é uma flatbread que eles chamam, que é a massa fina de pão. Custou 7 dólares. Olha, sério, tipo, é muito barato. Se você comparar com os outros restaurantes aqui dos Estados Unidos. Ah, lembrando, não faça conversões para reais porque, tipo, os Estados Unidos não tem nada a ver com o real brasileiro. Então, tipo, é como se fosse 11 reais para eles, 15 reais para eles, 7 reais para eles. Então, assim, é um restaurante super bacana, um ambiente super bacana e com preço excelente. Agora vocês me perdoem e eu vou comer. Partiu. Estou aqui curtindo uma chuva aqui em Orlando na saída do Olive Garden. Só para falar o quanto eu adoro esse restaurante. Sério, o valor é sensacional. A conta deu 24 dólares por pessoa, incluindo entrada, prato principal e bebidas. Incluindo uma garrafa de vinho que é cara. É um restaurante maravilhoso, com atendimento excelente. Tudo é muito bem feito lá dentro. A comida, a bebida. Depois ele te entrega um chocolatezinho, um comenta sensacional. E ele ainda tem uma maquininha que você pode ver durante a sua refeição, durante o seu jantar, o seu almoço. Quanto você está gastando. Quanto que você pediu, acabou de entrar, se não entrou na conta. Se você vai pagar com cartão, ele já passa o cartão ali na própria maquininha que fica na mesa. E depois ele ainda coloca o tip do garçom, que é a gorjeta do garçom, que geralmente é de 15% a 20% que você coloca no final da conta. Ou seja, é uma opção simplesmente inacreditável. A gente está aqui amando ter experimentado o aliviar. Só que estamos rolando agora de tão gordos, porque comemos e bebemos muito. Então agora a gente vai ficar no carro e andar pela cidade, porque está chovendo muito. E eu espero sinceramente que essa chuva aconteça toda hoje, porque amanhã é dia de parque. E a gente vai aproveitar com chuva ou sem chuva. Mas sem chuva vai ficar um pouquinho melhor, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês estejam curtindo, tanto quanto eu. Vem junto comigo. E partiu. Galera, estou aqui no Outlet Premium, no Premium Outlet da Vineland. E não estou mostrando exatamente todas as lojas para vocês, porque eu já fiz vídeo disso. Já tem muito vídeo de compras por aqui. Mas um ponto interessante sobre essa minha visita aqui no Premium da Vineland. É que, primeiro, esse não é o mais lotado de todos. Geralmente o mais lotado é o da International Drive. E mesmo assim estamos em agosto, no meio de agosto, e ele está absurdamente lotado. O que faz com que as compras não sejam da forma mais prazerosa de passar o dia. Porque é muita gente, muita movimentação e por aí vai. Então eu passei em várias lojas. A loja da Disney estava com bem pouquinha coisa. Bem diferente de outras vezes que eu visitei aqui. Que tinha muito mais coisa bacana para se comprar. Eu só comprei um pin na loja da Disney. Mas, enfim, só para vocês saberem que até agosto tem muita gente aqui no Premium Outlet. Mesmo no da Vineland. E mesmo no final aqui já das férias. Muito brasileiro. Muita gente se batendo por aí. Então, assim, se programe, se você estiver vindo nessa época, para enfrentar grandes filas. Olha que eu estou num dia de semana. E agora a gente vai dar uma passadinha aqui na praça de alimentação. E, como eu disse, eu não vou passar as compras totalmente. Porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas a gente volta da próxima parada aqui em Orlando. Fala, galera. Chegamos aqui na Orlando Eye. A nova atração que se chama, na verdade, I-360. Que é um complexo de restaurantes, de bares, de lojas. E as atrações principais que são a Orlando Eye, a Roda Gigante. Que é uma das maiores do mundo. O Madame Tussauds, o Museu de Cera. O Sea Aquarium, um aquário. E também tem uma outra que é um negócio de Skeletors. É algum museu, alguma coisa desse jeito. Mas ele tem algumas outras coisas. Ele tem restaurantes como Carrabas, Italian Grill. Tem o Outback, tem o Shake Shack. Tem uma lojinha de presentes que tem ali. Com coisas da Disney, por aí vai. Tem, enfim, várias lojas. Vocês estão vendo ali as lojas que tem daquele lado. Tem outras lojas por ali. E eu vou levar vocês para passear junto comigo aqui na Orlando Eye. Que está lá no fundo. E a gente vai para lá daqui a pouco. Agora eu não vou subir porque a Roda Gigante está fechada nesse momento. Já são 10h20 da noite. Agora uma coisa bacana que eu descobri é que o estacionamento daqui é pago. Mas o estacionamento do Plaza ao lado é gratuito. Então assim, dá para chegar lá tranquilamente. São 3 minutos de caminhada entre o estacionamento de lá e a Orlando Eye. Eu achei bem bacana aqui o local. É totalmente novo essa área. Para quem não viu ainda nada sobre essa área. Ela acabou de ser inaugurada, faz assim poucos meses. Está tudo novinho, tudo prontinho para receber o turista da melhor maneira possível. E agora vocês vão acompanhar aí comigo as imagens aqui do I-360 e da Orlando Eye. Partiu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha só que delícia! Graminha, confortável, brisa da noite e Orlando A ao fundo. De verdade é um dos melhores lugares de Orlando agora Tenho certeza que foi muito bem planejado E pensando ainda mais no conforto de quem viaja aqui pro Orlando E tá muito bacana, tá bem gostoso O clima, tem música rolando ali atrás Aí fica essa música ao vivo rolando e tal Lá dentro tá aberto Tem vários restaurantes fast food Pra quem deseja comer E tem a parte das cabines que vendem os ingressos pras atrações Eu acabei de ver e mostrei aí pra vocês que o Skeletons É um museu realmente com mais de 450 esqueletos de verdade reais de animais Animais, humanos e curiosidade segundo o pôster Ele fica do outro lado ali E parece muito, muito, muito bacana Eu curti muito, de verdade E curti essa brisa aqui da noite em Orlando Valeu a pena porque a gente tava cansado Quase desistiu de vir pra cá Mas resolvemos dar uma passadinha E valeu a pena mesmo sem subir lá no Orlando Eye Eu acredito que a melhor hora deve ser no começo da noite Que aí você sobe na Orlando Eye Aproveita a vista da cidade E aí você desce e fica curtindo esse parque a céu aberto aqui Com essa música de fundo Depois quando tiver fome escolhe um dos restaurantes que estão aqui do lado E aproveita pra terminar a sua noite desse jeito Enfim, esse é o final do nosso dia aqui em Orlando Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti gravar e viajar E levar vocês junto comigo nesse passeio do vídeo de hoje E é claro, se você curtiu esse vídeo não esquece de meter o dedo no botão do joinha Compartilhar pros seus amigos E se inscrever no canal, é claro Tem dica de viagem aqui toda semana Ah, ficou com algum comentário? Teve alguma dúvida? Quer compartilhar a sua experiência aqui no Orlando Eye? Escreve aqui abaixo nos comentários do YouTube Que vai ser incrível bater esse papo junto com você Muito, muito, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no Bilhete, por favor Até o próximo Porque a viagem, é claro, não acabou E ainda tem muito mais de Disney e Orlando E claro, boa viagem